Outra coisa que eu quero falar, tipo, hotéis e albergues Muita gente também me pergunta, ah, qual o preço de um hotel e de um albergue e tal Gente, eu quero falar, albergues aqui no Reino Unido, eles são muito organizados Existem albergues aqui que, sabe, que parece um hotel mesmo, um hotel que você possa comparar no Brasil Então eles são organizados, eles são limpos, eles têm, sabe, eles têm tudo que um hotel mesmo no Brasil possa te oferecer O problema de albergue é que muitas vezes o banheiro é compartilhado e, tipo, às vezes o quarto também é compartilhado e tudo Mas o preço depende de cidade para cidade, igual no Brasil, igual em qualquer lugar do mundo Bom, o preço depende, por exemplo, aqui onde eu moro Aqui é bem pequenininho, então se você for num hotel aqui vai ser barato Porque aqui não é muito turístico, turístico que eu digo assim para pessoas de fora É turístico para quem mora aqui já na Escócia, que aqui, que eles conhecem, que é bem famoso e tal Tem vários lugares legais para ir aqui e tal Mas se você é de fora você não conhece Mas, tipo, um hotel em Glasgow, no centro de Glasgow, logicamente que ele vai ter um preço bem maior do que um hotel em uma cidade pequena Um hotel em Edimburgo vai ser ainda mais caro do que um hotel em Glasgow Então você tem que ver qual lugar você vai que o preço do hotel varia Eu não posso te falar assim, ah, o hotel ele tem esse preço Porque isso é muito relativo, é de cidade a cidade, é de lugar a lugar Então você tem que ir no site, você tem que pesquisar Eu anotei aqui, existem albergues baratos como 30 libras à noite Você paga 30 libras à noite E existem hotéis baratos também como 30 libras à noite Eu já fui para Glasgow uma vez e já paguei 30 libras à noite no hotel Acho que nós ficamos duas noites e foi 30 libras E o hotel era lindo, era super organizado e tudo Assim como eu já fui a Edimburgo, nós já ficamos num hotel E nós pagamos tipo 40 libras à noite, 45 libras Então depende da cidade que você vai ficar E é bom fazer uma pesquisa também Porque eu não posso falar que o preço do hotel é esse, esse e esse Então é isso Bom, outra coisa que eu quero falar Pontos turísticos Eu vou falar rapidinho Que tipo assim, é também muito relativo Tipo, preço para entrar em castelo, para visitar castelo Para visitar museu, essas coisas Teatro, teatro, depende da cidade que você está Depende do tipo, do lugar também Por exemplo, da localização e tudo Do teatro, do museu, de tudo Aqui na Escócia existem museus que são de graça Eu já fui ao museu inglês, eu quero a de graça Eles aceitam doações se você quiser doar Mas a entrada é 0,800, sabe? Então existem lugares aqui assim, museus E castelos, o preço dos castelos depende Eu anotei O castelo de Edimburgo é 16 libras à entrada Adulto, por pessoa Tem um castelo aqui perto de casa que é 8 libras à entrada Acho que é Carla Veró que casa ou alguma coisa assim Não sei se é esse E o castelo de Stirling é 16 libras também à entrada E eu anotei aqui que muitos custam mesmo E você pode, uma coisa que o Greg me falou É que você pode pedir um passe para visitar vários castelos E esse passe, ele é válido por 5 dias E ele te dá o direito de visitar 70 castelos pela Escócia E você paga 30 libras Então se você vier aqui turistar Tipo, você sabe que você quer ir em castelo Eu acho válido comprar esse passe Custa só 30 libras e te dá o direito, sabe? A entrada, assim, vai, entra e pronto Mas o preço dos pontos turísticos depende também Não posso falar que tem um preço fixo E é legal entrar em site e pesquisar Outra coisa que eu anotei aqui Foi o preço do Tour pelas Highlands Que é uma coisa que muita gente me pergunta também Tipo, família, amigos, todo mundo pergunta Porque as Highlands são, como todo mundo sabe, bem famosas Então, o preço de um dia para um tour nas Highlands Custa 46 libras E o ônibus, tipo assim, 46 libras é só o ônibus Você paga, tipo, o ônibus vai parando, né? Em vários locais para você descer, tirar foto e tal Se você quiser parar, comer Aí você paga por fora a sua comida Você paga o seu consumo 46 libras, você sai de uma cidade Vai, visita tudo Ele roda tudo e volta e te deixa no mesmo lugar Então existem tours pelas Highlands Que saem de Glasgow, de Edimburgo E de vários outros lugares Mas eu não sei Eu pesquisei só as maiores cidades assim Então custa 46 libras Na verdade eu vi um que custa 30 Outro custa 40 Outro custa 46 Mas é tudo abaixo de 50 libras E tipo, depende também de quantos dias você quer O tour de um dia Que eu achei bem legal Custa 46 E eu fiquei surpresa Que eu não sabia que ia ser assim tão baratinho Eu achei bem legal Outra coisa que quando você viaja Que você logicamente precisa É a comida Então, se você vier para a Escócia Uma coisa que, para turistar, para ser turista Uma coisa que eu quero falar É que é válido Logicamente todo mundo sabe que No Reino Unido existem muitos pubs E comida de pub é uma delícia Gente, vocês podem me chamar de pobre do que for Eu amo comida de pub Comida de pub é muito boa Tipo assim, tem um pub que é bem baratinho aqui Que é o Weather Spoons o nome E é uma delícia a comida lá, sabe? E todo mundo conhece esse pub por ser o mais barato e tudo Até a bebida lá é bem barata, sabe? E tipo assim, às vezes até as pessoas Sábado à noite Vão para esse pub primeiro Para depois ir para o pub normal mesmo, sabe? Porque eles começam a noite lá Porque eles começam a noite lá que é bem baratinho E depois que já beberam vão para as festas e tudo Mas eu acho válido Tipo, você comer em pub Beber em pub Que é bem barato também Logicamente, de novo Depende da cidade que você está O Weather Spoons aqui da minha cidade Um copo de sidra Custa 2,50 libras Eu fui para Londres Mesmo pub Weather Spoons Centro de Londres Mesma coisa Mesmo tudo Mesmo nome Mesmo tudo A mesma sidra Um copo de sidra 5 libras Então isso é muito relativo Isso depende muito da cidade que você está E de tudo Mas a comida eu acho válida A comida de pub Que é muito legal Logicamente Existem restaurantes brasileiros Mas se você for para um restaurante brasileiro Você vai pagar Assim, sabe? Os olhos da cara Como dizem, né? Portularmente Outra coisa que eu quero falar Aqui no Reino Unido É muito fácil você comer errado Porque existem, sabe? Muitas e muitas lojinhas De... Eles chamam de takeaway Eu não sei que palavra é esse português Tipo, você entra assim Pega e sai comendo, sabe? Na mão mesmo Então existe o fish and chips Que é peixe com batata frita Que aqui é a comida do Reino Unido, né? E o povo come na rua mesmo Tipo assim Uma embalagem de fish and chips Eu acho que é 2 libras Uma coisa assim Então você come barato Tipo assim Pô, você vai vir para cá Para ser turista Você vai querer ficar comendo Em restaurante chique, né? Bom, pelo menos eu creio, né? É... Você vai Tipo, ficar na rua o dia todo Então aqui a coisa mais fácil É você comprar um sanduíche O sanduíche aqui Custa 80 centavos 90 centavos É... Tem fish and chips E tipo assim Tem lojinha chinesa Restaurante chinês E eles são bem pequenininhos E você vai e compra Gente, você come muito barato aqui Então eu acho que a comida É... Não precisa nem se preocupar com comida Porque com comida você não vai gastar quase nada Um outro tópico que eu quero falar É das lembrancinhas Bom, todo mundo quando vai viajar Quer levar uma lembrancinha, né? Para a família e tal E quando eu vim aqui a primeira vez Eu... Cometi o erro De ir em uma loja turística Tipo assim Uma loja de um ponto turístico E comprei várias coisas E gastei lá 50, 60 libras Se não 100, né? Do meu rico dinheiro É... Mas uma coisa que eu quero falar É que em qualquer lojinha pequena Aqui da Escócia De qualquer lojinha a pé de chinelo Você compra lembrancinhas Tipo assim Com bandeira da Escócia Caneca Esse negócio aqui Iman Chaveiro Camiseta Bandeira Tudo Aí Voltando a minha história Eu fui numa Poundland Que são as lojinhas de 1999 aqui E eu vi A parede toda assim Das lembrancinhas da Escócia Tudo por uma libra Aí eu fiquei assim Ai Que burra que você é Que não sei o que O Greg já tinha me falado isso E eu não quis acreditar Então Não compre um ponto turístico não Sabe o que você faz? Você vai numa lojinha barata Numa lojinha pé de chinelo Que você vai encontrar as mesmas coisas Por uma libra Duas libras Três libras Enquanto que Se você for no Castelo de Edimburgo For comprar uma bandeira da Escócia Vai custar lá suas 20 libras Castelo de Edimburgo Se você for comprar uma caneca Com a bandeira da Escócia estampada Vai custar 30 libras Então não faça isso Não gaste o seu rico de dinheiro assim Então você vai numa lojinha barata E qualquer lojinha A gente pede chinelo Mercado Mercado aqui Vende coisa com bandeira da Escócia Com esses negócios Então eu acho legal dar uma pesquisada E não compre nada em pontos turísticos Bom Outro tópico que eu achei importante falar É o Ir de uma cidade a outra Bom É relativo também Porque depende da cidade Eu anotei Trens Trens e ônibus Depende de onde Para onde O preço varia das cidades mais próximas Para as cidades mais longe Por exemplo De Glasgow Você está no trem de Glasgow Até Edimburgo Você vai pagar 8 libras pelo trem De Glasgow até Edimburgo O trem que eu pego daqui De onde eu moro Até Glasgow É 20 libras Porque daqui até Glasgow É Uma hora e 40 minutos Eu creio E de Glasgow A Edimburgo Que é mais perto Você paga 8 libras Então isso depende Da cidade que você está Até para onde você quer Porque se você estiver Em uma cidade grande E quiser estar em uma cidade pequena Você vai pagar mais caro Ou mais barato Eu não sei Porque o máximo que eu pego o trem E o ônibus É para ir daqui até Glasgow Ou daqui até Edimburgo E só esses dois preços Que eu sei Que eu nunca andei muito de trem Por aqui Nunca rodei muito Mas aí Depende Varia também Mas aqui tem o preço das tarifas Você pode entrar no site Pode ver tudo certinho Para se organizar Outra coisa que eu quero falar É que acho que essa pergunta Bate todas as outras Que me fazem Quando trazer para gastar Bom, gente Isso é Tudo que eu falei aqui É relativo Depende de você Tipo Gente Isso depende de você Isso é relativo Eu perguntei para o Greg E Como eu estou falando assim De duas semanas de viagem Você vai ser turista Aqui na Escócia Por duas semanas Aí eu falei A gente pesquisou A gente fez a pesquisa toda Antes de gravar esse vídeo E nós chegamos a uma conclusão Que mil libras Se você trouxer mil libras Para duas semanas É mais do que suficiente Tipo assim Para uma pessoa normal Mas isso depende Tipo Se você vier para a Escócia Se você quiser comer em restaurante Sabe Típico Escocês Ficar no hotel Sabe Quatro estrelas E essas coisas Não vai ser suficiente Eu estou falando Dinheiro para gastar Além da sua viagem Tipo assim Tirando Sabe Tirando Hotel Hospedagem Comida E passagem O dinheiro para você Gastar com as suas coisas Tipo assim Mil libras para duas semanas É muito É mais do que suficiente E o Greg até falou Tipo assim 500 libras é suficiente 500 600 libras É suficiente Para duas semanas Mas isso é relativo Isso depende de você Isso depende de onde você vai De qual cidade você vai O que você vai fazer Qual ponto turístico você vai ver O que você quer Da sua viagem à Escócia Então Não existe um valor assim Estipulado Esse valor que você tem que trazer Para gastar Isso é relativo Depende de cada um Bom Acho que era isso Que eu queria falar Era isso Que eu queria falar Eu não sei Quão longo De novo Esse vídeo vai ficar Mas eu espero Que tenha Não sei Ajudado alguém Que vocês tenham gostado E é isso Muito obrigada Por assistirem Beijos